Bom, o Lima falou com a gente aqui, coloca o Lima aqui no telão. Jogo difícil para o Ceará, é sempre muito complicado enfrentar a equipe do Atlético-Goianiense, seja lá onde for, o Lima conversou com a gente. Fala, Lima. Estava fazendo bons jogos aí, diante do Galo, depois contra o Vasco. Então, foi gols que a gente tomou, perdemos para nós mesmos, falha nossa. Não foi nenhuma jogada envolvida do adversário. E aí, consertamos os erros e a vitória vem logo em seguida. Estamos confiantes, sim, trabalhando firme aí, que o professor pede para a gente. E vamos seguir aí nessa pegada, para ter mais vitórias em seguida. Tem grandes jogadores lá, conheço o Gustavo Ferrares, um excelente jogador, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Mas agora, a partir de hoje, a gente já está focado no Atlético-Goianiense, que a gente estava totalmente focado na Copa do Brasil. E hoje aí, voltando aos treinamentos, o Guto com a sua comissão aí vão passar detalhes do adversário, para a gente pegar os pontos fracos, pontos fortes deles. E se Deus quiser conseguir os três pontos lá, que será o mais importante que a gente está precisando aí no Brasileirão. É isso aí, esse jogo contra o Atlético-Goianiense pode ser muito importante para o Ceará dar uma melhorada na sua posição na tabela, né? E aquela questão que eu já falei aqui antes, você vai ter o duelo de esporte e Coritiba, vai ter o Ceará e o Atlético-Goianiense, ou seja, os quatro times que hoje estão na zona se enfrentam, e quer queira ou não, tem o jogo Fortaleza-Red Bull de dois times que estão um ponto à frente deles. Então, uma vitória dentro desses confrontos, certamente vai te aliviar em relação a outros times. O Ceará vence, se é com o melhor dos mundos, para o Ceará seria o Fortaleza e o Bragantino empatar, o Curitiba e o Esporte empatarem. Mas mesmo que tenha um vencedor, o Fortaleza e o Bragantino, e o outro jogo tenha um vencedor, ele abre um espaço para dois times. Ele ultrapassa o perdedor de Fortaleza e o Bragantino, ele sobe na tabela, se o Curitiba perder, ele abre uma margem de segurança para o Curitiba. Então, é importantíssimo, além de, claro, abrir três pontos de vantagem para o próprio Atlético-Goianiense e jogar uma batata quente, porque o Wagner Mancini está para lá de pressionado lá em Goiânia. Vou falar em Wagner Mancini. O Mancini conversou com o futebolista, conversou com a gente, e aí a gente vai ouvir agora o técnico Wagner Mancini. Quatro jogos sem vencer, três derrotas seguidas e sem fazer gol. Mancini! Esperar, obviamente, que esses atletas que estão de fora, que podem entrar nos lugares do Everton Felipe, do Nicolas e do Jorginho, possam render o esperado. Me incomoda essa oscilação do Atlético, né? Muito boa no segundo tempo e irregular no primeiro tempo. A gente tem que tentar acertar isso, porque domingo já tem jogo de novo, quarta-feira já tem jogo de novo, e a gente não tem tempo de levar o time para o treinamento e tentar fazer isso no campo, né? Então, nós temos que, muitas vezes, acelerar o processo. O futebol é um negócio muito doido, né? O Atlético começou o campeonato fazendo 3x0 para cima. No Flamengo. No Flamengo, e todo mundo, nossa, está voando. E não é bem assim, né? Existe toda uma questão. Às vezes o adversário não está bem, às vezes você encaixa o jogo, mas o campeonato é muito nivelado. E as sequências de derrotas vão acontecer. Eu lembro muito o que o Fernando Praes falou antes do jogo do Ceará contra o... Acho que foi contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro. A sequência de jogos sem vencer, eram dois jogos, né? Mas ele falava um negócio que é muito verdade. Você vai ter momentos de uma sequência melhor de vitórias se o seu time for bom, mas por mais que o seu time seja irregular, o pessoal que briga no meio da tabela, que briga na briga contra o rebaixamento de prioridade, sonhando com o Sul-Americano, ele vai viver momentos do campeonato de 3, 4 rodadas sem vencer. Às vezes é duro você passar 4 jogos seguidos perdendo, ou então a forma que a derrota, aí o peso se torna maior. Mas os times, normalmente, se mantêm, são aqueles que sabem entender que o campeonato tem essas oscilações e conseguem reagir. Quando você passa 8, quando o Ceará passou no ano passado, é muito complicado de segurar. Mas 3, 4 jogos é até natural, porque o campeonato é difícil, e o desse ano, então, tem a particularidade que o mando de campo pouco vale, porque você não tem torcedor, e a consequência de viagens é muito maior do que o habitual. Até quem tem folga de Copa do Brasil vai acabar tirando o jogo de estadual, como a gente está vendo. Então o campeonato está todo atribulado, e aí quem souber dosar, quem souber entender essas oscilações, sem implodir trabalhos, pode levar a melhor no final. Ao longo dos seus mais de 20 anos acompanhando as coisas do Ceará, Danilo, você deve saber e concordar comigo que quanto o Atlético Goianiense, nós estivemos juntos em 2009, lá em Goiânia, o Ceará voando com o PC Guzmão. 4x1 para o Atlético. Foi 4x1 para o Atlético, não deu nem tempo de... Teve outro 4x1, teve o de 2011, o time do Ceará bem classificado em cima do final de Copa do Brasil, foi jogar lá, foi 4x1 para o Atlético também. Tudo bem que aquele time do Atlético de 2011 era muito bom. Cara, em 2009 eu lembro bem... Os dois subiram em 2009. Não, em 2009 os dois subiram. Inclusive nesse jogo o Ceará poderia ter subido, poderia ter sido esse jogo, se o Ceará tivesse vencido a combinação de resultados, poderia ter subido lá em Goiânia. É difícil, né Danilo? Principalmente por lá, né? As coisas por lá do Ceará contra o Atlético não funcionam, né? O Ceará tem até muito mais sorte contra a dupla Vila Nova-Goiás, mais tradicional lá do que o próprio Atlético goianiense. Mas, dessa vez, o Ceará também vem um pouco embalado, são duas vitórias seguidas, uma no Brasileiro, uma na Copa do Brasil, uma classificação na Copa do Brasil. Tem o Kleber, que como diz o Buto Ferreira, jogador de tanque cheio, rende mais, então ele ficou fora desse jogo, não pode atuar na Copa do Brasil. Volta nesse elemento do tanque cheio, então, são ingredientes que podem fazer o Ceará ter uma boa partida diante desse Atlético goianiense. E não há tabu, Jussiê e Caio, que um dia não seja quebrado, né? Quem sabe é essa a oportunidade do Ceará e do time do técnico Guto Ferreira. O Guto, numa reunião com o Departamento de Futebol, deixou claro que em Campeonato Brasileiro, para um time se manter, e é o caso do Ceará, existe a necessidade de uma sequência sem derrotas. e eu acredito que ele deve estar procurando essa sequência depois da primeira vitória no Brasileirão, nesse momento da competição.